Nesta videoaula vou estar apresentando aos senhores e senhoritas um erro grave, mas não muito grave. Não é nem uma perda de foco ou uma pisada de bola, isso ocorre e acontece. Você tem que limpar a rodelense e essa rodelense só é limpa com cotonete. Não temos alguma forma mais específica, um pincelzinho, só o cotonete mesmo, porque realmente você consegue esfregar o algodão na rodelense. Só que por azar, nesta condição, esprendeu-se um pelo do algodão e caiu entre as duas rodelenses, entre o espaçador das duas rodelenses. É muito difícil você fazer essa localização ou perceber no momento da montagem. É importante o cotonete de altíssima qualidade, de boa fabricação, de preferência aquele da Johnson & Johnson. É um pouco mais caro, mas ele é de excelente qualidade e não solta tanto pilos, fiapos de algodão, conforme esses que não tem muita procedência. Então é interessante sempre ter materiais de primeira procedência. O que ocorreu foi o desprendimento deste pequeno fiapinho e na hora de fazer o teste colocado na câmera HD, HDMI, alta definição, High Definition, HD. Apareceu lá um dedo, a espessura de um dedo na imagem. Isso atrapalha, atrapalha muito. Apesar do fiapo ser de 0,5 milímetros, o raio, não é nenhum diâmetro, é o raio do fiapo, ele aparece na tela com quase 5 centímetros. Então esse cuidado tem que se tomar e ter um pouquinho de sorte, né, para que isso não ocorra. Caso ocorra, antes de você fazer toda a selagem, passar todo o sistema de cola, né, trocar todas as ações, caso tenha, dependendo do fabricante, antes de você ter esse gasto todo e todo esse trabalho, faz-se o teste do fechamento na câmera de HD, né, HD, HDMI, não importa. Desde que você faça o teste. A olho não se enxerga, a olho nu, sem ser na câmera, não se enxerga, né. Você colocando os olhos aí, eu fiz, não dá para perceber, mas no instante que coloca na alta definição, aí percebe-se. Este cuidado é primordial. Bom, senhores, achei a posição, ok? Estava trocado, alguns espaçadores e também umas rodelens de ponta cabeça invertida. Eu achei a posição, fiquei praticamente a manhã toda para localizar. Aí, na hora de fazer o teste, eu usei o cotonete, né, para fazer a limpeza dos dois lados da rodelens, um lado da solução, outro lado para secar. E um fiapinho, um fiapinho ficou lá dentro. Entre em alguma, alguma das rodelens, este fiapinho ficou lá dentro. É um fiapo branco, só que na imagem aparece um fiapo preto e um baita de um fiapão, né. Então, não tem como. Eu vou ter que abrir a ótica tudo de novo, colocar na sequência correta, limpar, localizar onde está este fiapo, se é entre as rodelens ou se é dentro do tubo deflexivo, né. Então, vou ter que localizar. Este é um dos grandes trabalhos que a gente tem. Porque, infelizmente, por melhor que seja a qualidade do cotonete, ele sempre solta algum fiapinho, ok? Muitos, no Brasil e na América Latina. ONG, CPMA, Organização Não-Governamental, Centro-Personalizante e Monomiga, Manutenção de Microscópios. Manutenção de endoscópios flexíveis. Manutenção de ópticas rígidas, cirúrgicas. Manutenção de balanças digitais e analógicas. Muito e muito, muito mais. Entre em nosso site, faça uma pesquisa.